Olá, meus amigos do Pode ou Não Pode, eu sou o Rafael e quero falar com vocês hoje de novo sobre grandes encontros Marvel e DC, dessa vez Batman vs. Hulk, o terceiro volume dessa série de crossovers que a Editora Abril trouxe pra gente através do selo Abril Jovem em 1993. Muito bem, pessoal, Batman vs. O Incrível Hulk foi intitulado como O Monstro e o Louco e traz a história do figurador, um vilão da Marvel, da Marvel Comics, vindo até a Terra. Ele tem o poder de refazer a realidade e ele está proibido de sonhar, ele não tem mais uma imaginação. Pra ele a criação é muito importante e pelo fato dele ser impedido de sonhar, ele absorve, acaba absorvendo os sonhos de outras criaturas. Essa espécie de maldição que o figurador está vivendo está trazendo pra ele profunda dor e agonia. E na Terra ele acaba encontrando uma mente muito além da normalidade, né? Quem é? Coringa. Então ele faz um trato com o Coringa que consiste no seguinte, se o Coringa conseguir a cura pra ele, ele concede pro Coringa Poder Ilimitado. Então o Coringa sai em busca de uma cura e essa cura está atrelada à Energia Gama. E ele vai buscar uma arma Gama lá nos laboratórios do Wayne, o Wayne, né? Esse cara aqui. Só que no laboratório o Wayne tem um sujeito disfarçado ali que também tem interesse na arma Gama. Esse cara aqui, o alter ego dele, o Bruce Banner. Na criação dessa história aqui, temos uma dupla incrível. Olha aí, Len Wein no argumento e ninguém menos que José Luiz Garcia Lopes, o homem do guia de estilo da DC Comics. Guia de estilo, pra quem não sabe, a arte do José Luiz Garcia Lopes é a arte que inspira basicamente todo o material publicitário e também de merchandising da DC Comics. Se você tem uma camiseta com personagens da DC, um copo, uma xícara, geralmente a arte é baseada no trabalho do José Luiz Garcia Lopes. O trabalho dele aqui, pessoal, na revista é incrível. Essa foi a primeira revista que eu tive com a arte do José Luiz Garcia Lopes. Eu fico de cara, se olha esse Coringa aqui, por exemplo, você vê que é um cara diferenciado. Muito bem, quanto ao texto do Len Wein, essa revista aqui tem 66 páginas. E ele consegue dar um dinamismo aqui na história impressionante, porque você lê numa velocidade, porém a história é completa. É uma história que não te deixa furo, é uma história que não te deixa indignado. Eu acho isso muito interessante. E outra coisa, o dinamismo do Len Wein, ele é tanto que o Batman e o Hulk já se encontram na página 14, gente. Olha só. Na página 14. Enquanto em outros crossovers, por exemplo, tanto o X-Men e Novos Titãs, quanto o Super-Homem e Homem-Aranha, os super-heróis acabam se encontrando só na metade da revista. O Super-Homem e Homem-Aranha só dividem uma capa depois da metade da revista. E aqui o Len Wein já conseguiu, muito antes da metade do caminho, logo no princípio, já fazer com que os dois se encontrassem. E quando eles se encontram, o pessoal, o bicho pega. E pega de forma muito legal. O Batman, obviamente, não tem a menor condição física de derrotar o Hulk. Porém, ele tenta e acaba conseguindo, espalhando o sonífero pelo laboratório, onde eles se encontraram pela primeira vez. E acertando uma famosa bicuda aqui na barriga do Hulk, tirando o ar dele. Ele puxa de volta e acaba caindo no sono. Eles se encontraram no laboratório aqui porque o Coringa, como eu disse, ele veio buscar a arma-gama no laboratório. Laboratório Zwayne. E o Bruce Banner, ele estava disfarçado aqui. Aqui está o Bruce Banner. Ele coloca esse traje protetor quando o Coringa entra no laboratório. E quando ele vê que o Coringa invadiu o laboratório, ele corre para acionar o alarme. Só que ele é imobilizado pelos homens do Coringa. Pô, imobilizou o Bruce Banner, já sabe o que vai acontecer. E quem responde esse alarme é o Batman. Enfim, eu não vou ficar folheando muito a revista aqui não, para não dar spoiler da história. Muita gente pode não ter lido. Eu recomendo muito que vocês corram atrás dessa edição. Não está tão difícil ainda de conseguir. E tem muito pessoal bom vendendo revista usada na internet. A história é bacana. O Coringa vai tentar ajudar o figurador. O Batman e o Hulk vão sair no braço. Só que é aquilo, né? Os heróis primeiro, eles sempre saem no braço. Mas depois eles se aliam e o cérebro acaba vencendo o músculo. O Batman consegue convencer o Hulk, de certa forma, a ajudá-lo. Beleza? E o mais importante de tudo, eu sei que não se deve fazer isso, mas olha a arte do José Luiz Garcia Lopes. Isso aqui é imperdível, cara. A expressão facial que ele dá para os personagens é incrível. É incrível, é simplesmente incrível. E também a plástica, né? Você vê eles lutando aqui. Olha o Hulk tentando esmigalhar a coluna do Batman. Eu acho isso incrível. Olha a cara do Coringa de satisfação quando vê o Hulk pegando o Batman. Beleza? Então, pessoal, eu vou voltar para conversar com vocês no próximo vídeo com Super-Homem e Homem-Aranha 2, que é assim a gente fecha essa coletânea aqui da Bril Jovem. Beleza? Lembrando que o texto, que é muito mais completo do que isso que eu falei para vocês, está aqui na descrição do vídeo. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar. Assim como as demais histórias, os demais crossovers entre Marvel e DC dessa época aqui, o Batman e o Hulk sabem da existência um do outro. O Hulk não sabe do Batman pela questão intelectual, porém o Bruce Banner sabe. E o Bruce Wayne sabe da existência do Hulk. Beleza? Grande abraço para vocês, pessoal. Fiquem todos bem. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.